Há um ano e meio atrás eu fiz esse vídeo aqui. Esse vídeo é muito especial pra mim porque ele marca o início desse canal. É meu vídeo antigo que ainda traz muita gente nova e ainda hoje em dia e esse vídeo trouxe quase mil inscritos novos aqui pro canal. Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strove e hoje eu vou te ensinar a fazer o Speed Flip. Esse vídeo aqui será separado em duas partes. Em como realizar o Speed Flip e em como aplicar em todos os spawns de kickoff. E dentro das partes vamos ter subdivisões pra que eu consiga explicar cada passo do Speed Flip separadamente. Combinado? Então, o que é Speed Flip? Pra que ele serve? Eu preciso realmente aprender o Speed Flip mesmo sendo um rank mais abaixo? Rapaziada, Speed Flip é uma técnica de impulso avançada. Ela tem o principal propósito de fazer com que você atravesse e percorra uma grande quantidade de espaço e um curto período de tempo. E o mais importante disso tudo, gastando o mínimo de boost possível. Olha essa comparação na tela. Na esquerda, vou pegar Supersonic somente gastando boost e atravessar o campo todo. Na direita, vou pegar Supersonic usando somente o Speed Flip e o mínimo de boost que eu conseguir. Perceberam a diferença? Observem a velocidade e a quantidade de boost que ainda tem no tanque em cada uma das situações. É pra isso que o Speed Flip serve. Pra economizar boost rotacionando, pra gastar o boost somente nas horas necessárias. Ou seja, nas suas plays ou então pra defender. Quando você precisa realmente gastá-lo. E sim, você precisa aprender o quanto antes o Speed Flip. É uma mecânica que vai ser muito útil em qualquer ranking que você esteja. Todo mundo precisa guardar a boost pro momento certo. Então, todo mundo precisa aprender o Speed Flip. Então agora que você já sabe o que é e pra que serve, vamos à primeira subdivisão que na verdade é a subdivisão zero. Que é um adendo aqui pra vocês. Mas um adendo importantíssimo. Antes de vocês realizarem o Flip Diagonal, que eu vou ensinar na próxima subdivisão. Vocês precisam colocar seu carro em um ângulo certo. Se não fizerem isso, o seu carro não vai flipar corretamente. Então, sempre antes de realizar o Speed Flip, você precisa imbicar o seu carro pro lado contrário do que você vai flipar. Se vai realizar o Flip pra esquerda, seu carro precisa ser levado pra direita. Bem levemente. Ah, Strove, mas quantos graus eu preciso levar esse meu carro pro lado? Cara, eu diria que uns 20 graus, mais ou menos. É bem pouco. É realmente pouca coisa. Leve seu carro pro lado e depois aplique o movimento do Flip. Se você não fizer isso, na hora de aterrissar, seu carro vai cair fora do eixo, vai ficar fora do centro e você vai acabar errando o Speed Flip. Então, agora, a primeira subdivisão de como fazer o Speed Flip, o Flip Diagonal. Flip Diagonal, pra quem tá começando no jogo agora, basicamente é colocar o seu analógico pra esquerda ou direita na diagonal e pular duas vezes. Pra quem é do teclado, é a combinação da tecla W e A ou W e D. É bem simples. E não tem erro, esse será seu primeiro movimento. Mas atenção aqui. Você, quando for realizar o primeiro Flip, não pode pular muito alto. Como eu já expliquei em outros vídeos passados aqui no canal, no Rocket temos níveis de pulo. Então, se você segurar o botão de pulo por muito tempo, o pulo vai mais alto. Se somente apertar o botão e soltar ele bem rapidamente, o pulo vai mais baixo. Como a ideia aqui é sermos muito rápidos e precisos, precisamos do pulo mais curto possível. Então, pulamos e flipamos quase de imediato, quase que instantaneamente. Fechou? A segunda subdivisão é o Flip Cancel. Cancelar o Flip é, resumidamente, cancelar a animação de Flip. O Flip, quando você realiza, ele tem aquele efeito de cambalhota. Pra realizarmos esse movimento de cancelar, esse movimento de cambalhota, vamos flipar pra diagonal pro lado que você deseja e colocar o analógico pra baixo. Assim, o carro não fará aquele movimento do círculo completo, né, daquela cambalhota, mas vai rodar dentro do seu próprio eixo, parecendo um parafuso, impulsionando, assim, o seu carro pra frente. Pra cancelar o Flip corretamente, eu gostei muito dessa explicação do Spooky Look no seu vídeo de Speed Flip, e vou traduzir aqui pra vocês. Entenderam, rapaziada? Então, levamos o analógico mais ou menos ali por volta das 11 horas no relógio, e descemos ele até as 6 horas. Mas eu compartilho do mesmo Speed Flip do Spooky. Quando eu vou cancelar o Speed Flip, eu levo o meu analógico pra 7 horas, e não pra 6, como normalmente é feito. E eu sinto que realmente é mais rápido, e eu capoto menos fazendo assim. Se funcionar pra você, pode testar. A terceira subdivisão é a aterrissagem. Essa parte pode ser a mais difícil e confusa pra vocês, mas vou tentar explicar da forma mais simples e resumida que eu consegui. Pra você aterrissar bem, você tem que seguir os primeiros passos bem corretamente. Se não, o seu pulo vai sair alto, ou então você vai aplicar o movimento do Speed Flip, e seu carro vai estar com a ponta pra cima e não pra baixo, ou ir muito pro lado, e cair e acabar aterrissando torto. Então o erro da aterrissagem é porque você errou algum passo anterior, seja na hora de cancelar o Flip, ou então na hora de flipar na diagonal. Pra evitar e corrigir a aterrissagem, precisamos entender seu erro. Mas de forma geral, eu recomendo realizar um Speed Flip com um Arrow manual, pois fica mais fácil de vocês aprenderem assim. E quando forem cair, apertar o botão de Drift, assim fica muito mais fácil de não capotar e recuperar caso você acabe errando. Não é obrigatório, tá rapaziada? Mas eu recomendo e acho melhor. Bom, basicamente é isso. Basta agora você juntar todas as subdivisões anteriores e aplicar juntos. E tcharam! Mas você não vai acertar de primeira, e por isso que eu tô aqui. Eu vou te mostrar os principais erros cometidos na hora de você realizar o Speed Flip. Como grande parte de vocês sabem, eu sou coach, e alguns alunos estavam com dificuldades na hora de realizar o Speed Flip. Então eu pedi, na época que eles realizaram a aula, né? Pra me mandarem vídeos dos Speed Flip deles, do que eles estavam errando. E com o erro deles, vamos aprender a melhorar e corrigir o Speed Flip. Rapaziada, eu tô aqui com o vídeo. Então eu vou mostrar aqui, ó, dois vídeos diferentes, tá? De erros diferentes dos alunos, que eles estavam com dificuldade no Speed Flip. Fechou? Combinado? Eu acho que eu vou conseguir analisar melhor, assim, falando com vocês diretamente, do que roteirizar isso aqui. Eu acho que roteirizar vai ficar um pouco mais robotizado, e eu quero passar o máximo de informações aqui. Então a gente começa, ó. A gente começa com ele soltando bastante boost aqui. E o primeiro erro dele aqui já é, tipo assim, soltar muito boost, soltar muito boost e não flipar. Então quando vocês forem fazer esse treino aqui, que vai tá aí na descrição, que eu vou falar pra vocês desse treino também, vocês têm que chegar, vocês têm que gastar boost por no máximo meio segundo, tá? Gastou boost, chegou mais ou menos aqui, ó. Entre, na metade da onde você tava, né, e essa linha, essas linhas aqui, azul e laranja, vocês já podem aplicar o flip, tá? Então ele tá demorando muito pra aplicar o flip, então basicamente, ó, ele solta muito boost e basicamente aqui nesse flip, ó, nesse momento ele já tá em Super Sonic. Então, rapaziada, como a gente vê, ele solta muito boost e basicamente na hora que ele pula aqui, vocês percebem que dá uma animação de vento, né? Isso significa que ele acabou de chegar em Super Sonic. Vocês podem ver aqui no cantinho da tela, ó, deu uma animação de vento. Então, ele tá em Super Sonic nesse momento que ele aplicou o flick. Então, por quê? Ele já gastou muito boost aqui, tá ligado? Então o speed flip nessa situação seria inútil, porque qualquer flip com esse boost que ele gastou, já chegaria em Super Sonic, tá ligado? Então o speed flip não faria mais sentido. Então quando vocês forem fazer esse treino, chegou mais ou menos aqui na metade do caminho, já podem flipar, tá? O segundo erro dele é o seguinte, rapaziada, quando ele flipa, ele não cancela o flip, ó. Ele não cancela o flip corretamente, tá? Dá pra perceber isso porque o carro vai fazer um movimento de 360. Olha aqui, ó, o carro ele gira por completo. Isso aqui não pode acontecer. O seu carro, em vez de ele girar como se ele estivesse capotando, ele tem que girar como se ele fosse um parafuso. Ele tem que girar em espiral e não como se ele estivesse fazendo uma cambalhota, entenderam? Então aqui dá pra ver que ele tá errando um pouco na hora de cancelar. Talvez ele tá colocando o analógico muito pra direita ou muito pra esquerda. Então ele tá errando aqui na hora de cancelar. Talvez ele seja teclado... Ah não, ele é controle, dá pra perceber aqui, ó. Tem um Y aqui. Então ele tá errando nisso, tá? Então vamos ver se é o mesmo erro, ó. O mesmo erro. Gastando muito boost e errando na hora de coisar. Não, ele sempre vai muito longe, mano, pra aplicar isso aqui. E ele erra na hora de coisar. Então, tipo assim, já acabou o tempo por causa desse boost. Ele tá demorando demais, tá? Então a ideia do speedflip é vocês cancelarem o mais rápido possível, tá? Então saiu aqui, ó. Aqui já aplica o speedflip, tá? Tô aqui com o segundo vídeo, rapaziada. Então esse aqui dá pra ver um pouquinho melhor. A qualidade tá um pouquinho melhor desse segundo aluno aqui. Então vamos ver o que que ele aplica de errado, tá? Ó, aqui ele já saiu um pouco mais cedo. Ele saiu muito cedo, inclusive. Ele tinha esperado só um pouquinho a mais. Só chegar um pouquinho mais pra frente e assim aplicar. Que ficaria melhor. Mas não tem nenhum problema assim. Não tá tão errado. Mas o problema aqui, ó. É que foi que ele não imbicou o carro dele nem pra direita nem pra esquerda. Ele só aplicou o flip, ó. Ele aplica o flick e não cancela. Dá pra ver que ele faz o movimento, rapaziada, ó. Que eu falei pra vocês. Ele aplica o movimento, ó, de cambalhota. O carro faz uma cambalhota. E aí a ponta do carro fica pra cima e não pra baixo. A gente nunca quer esse efeito de cambalhota que tá no carro. A gente sempre quer o efeito de parafuso. O carro tem que girar no eixo dele. E não como se ele estivesse capotando, tá? Então aqui, ó. Vamos ver se ele erra mais alguma coisa, ó. Aqui, exatamente nesse ponto, rapaziada. Soltou o boost. E aqui ele aplica o movimento. Aqui ele cancelou. Certinho, ó. Dá pra perceber que ele cancelou. Só que como ele não girou o carro pra nenhum lugar, ó. Ele vai aplicar o flick, ó. E ele não imbica o carro antes de aplicar o flick. E aí ele cancela o speed aqui, ó. Certinho, bonitinho. Só que ele vai cair de lado. Por quê? Porque ele não imbicou o carro. Então, tipo assim, ele vai ter que corrigir esse movimento aqui. Colocando o analógico pro lado. E na hora que ele coloca o analógico pro lado, ele vai cair de lado. Então, o erro dele aqui tá sendo esse. Na hora dele flipar, ele não tá indo pro lado com o analógico. Entendeu? Ele não tá imbicando o carro dele pro lado, ó. Antes dele pular, ele tem que imbicar o carro dele um pouquinho aqui a 20 graus, mais ou menos. Aqui assim. E depois aplicar o speed flip pro lado que ele quer, entendeu? Se não, ele vai muito pro lado aqui, ó. Ele tá indo muito pro lado, ele cancela e cai torto. É isso que ele tá errando aqui. Esses são os erros mais comuns que acontecem, tá? E se você cair assim, rapaziada, ó. Cadê? No primeiro speed dele aqui aparece, eu acho. Se você cair assim, se você estiver fazendo esse efeito de cambalhota e seu carro estiver caindo com a ponta pra cima. Esse aqui também é um erro bem comum. Você tá errando na hora de cancelar, tá? Então, na hora de você cancelar o speed, tá errado. Você tem que cancelar ele de outra forma. Observa bastante o seu teclado aí ou o seu controle na hora de você aplicar o movimento. Porque se ele ficar assim, é porque você cancelou errado, tá? É isso, rapaziada. Esses foram os erros mais comuns que acontecem. E se vocês tiverem mais dúvidas ou estiver caindo de alguma coisa ao contrário. Tipo, o seu erro não apareceu aqui. Você tá acontecendo um erro diferente. Me chama lá no Discord que eu ajudo vocês. Pra quem é do PC, podem utilizar esse plugin também do Bakes Mod pra te ajudar. Então, no Custom Training, com esse plugin, ele consegue te ajudar a visualizar se você está realizando o pulo corretamente ou não. Então, na parte de baixo, vamos ter o ângulo que você imbica o seu carro antes do pulo realizar, né? O pulo acontecer. Que era a etapa zero que eu tinha falado pra vocês. Aquele ângulozinho. Na lateral, temos o tempo que você demorou pra realizar o seu primeiro jump. E se você cancelou o flip corretamente. E na parte de cima, temos a velocidade que você alcançou com o speedflip. O Custom Training vai estar aí na descrição. Então, a gente parte agora pra segunda parte desse vídeo. Que são os Kick Offs. Aqui é bem simples e eu vou passar bem resumidamente, tá rapaziada? Porque eu quero trazer futuramente um vídeo só pra Kick Offs aqui no canal. Que eu vou abranger tudo isso aqui que eu vou falar mais detalhadamente. Primeiro Kick Off. Diagonal esquerda ou direita. O movimento aqui nesse Kick Offs será o seguinte. Andar pra frente. Vamos coletar o bush e imbicar seu carro pra fora. Ou seja, sempre pro lado em direção ao do gol inimigo. Fazendo isso, você vai aplicar o speedflip e seu carro vai cair mais no centro do campo. Segundo Kick Off. Meio esquerda ou direita. O movimento será o seguinte. Você vai andar em direção ao bush. E antes de coletá-lo, você vai virar pro outro lado. Assim que seu carro estiver num ângulo de 20 graus mais ou menos, como eu assinei anteriormente. Aplique o speedflip. Dessa forma seu carro vai cair bem no centro do campo. Terceiro Kick Off. O central. Aqui não tem muito segredo não, tá rapaziada? É realmente só pegar o bush e aplicar o speedflip ali. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Gostaram rapaziada? Se sim, eu peço seu like e sua inscrição que me ajuda e fortalece demais aqui no canal. Eu também faço coach. Então se você está preso em algum rank e não consegue subir de jeito nenhum. Às vezes o que você precisa é alguém que consiga te dar o caminho e te mostrar exatamente o que você está fazendo de errado. Caso tenha interesse, podem entrar no meu Discord que tem tudo explicadinho lá pra vocês. É isso rapaziada. Um abraço quente e tchau. 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 Tchau.